Olá pessoal, no dia de hoje eu volto aqui com vocês para trazer as notícias do concurso da FGV da Secretaria Municipal de São Paulo. No dia 23 de fevereiro foi publicado no caderno de suplementos a nota de corte do concurso de todas as disciplinas. Então, vamos acompanhar. Nós temos aí na página 11 do caderno a disciplina de arte, candidatos habilitados, pra quem fez 65 pontos, está habilitado pra segunda fase. Fica aí na tela, e candidato habilitado negro, 50 pontos. Então, aí fica na tela, né, 50 pontos, habilitado negro em arte. Logo abaixo de arte, nós temos a disciplina de biologia. Página 12, inicia biologia. Então, como foi um concurso, assim, bastante concorrido, né, com poucas vagas, a nota de corte também ficou mais alta. 76 pontos, candidato pra ampla concorrência. E já na sequência, na página 13, nós temos também os candidatos habilitado negro, 52 pontos para a segunda fase. Logo na sequência, você tem a disciplina de ciências, na página 21 do caderno do diário oficial, e todos que marcaram 51 pontos para a ampla concorrência, está habilitado para a segunda fase. Logo na sequência, é, habilitados negros, ficaram muito próximos, né, com 50 pontos, e todos que marcaram 50 aí, estão classificados para a segunda fase, correção das dissertativas. Em seguida, começa a educação física, a nota de corte sai na página 28 do diário oficial, e nós temos aí uma pontuação também um pouco alta. Nota de corte pra candidatos pra ampla concorrência, fica em 65 pontos. E candidatos negros, nós temos 50 pontos. Ao final da lista, aparecendo pra vocês, no canto direito da tela. Certo? E também na página 30, começa pra quem prestou o curso de espanhol. Espanhol, nós temos poucas vagas, e já vou colocar aí na tela pra vocês. 74 pontos, e habilitados negros, ficam com 51 pontos. Isso para espanhol. Já para filosofia, também na página 30, são poucas vagas, poucos classificados, e nota de corte também fica bem alta. Para filosofia, vou colocar aí pra vocês, 76 pontos, filosofia, e candidatos negros, 62 pontos. Na sequência, também, física, um curso também com poucas vagas. A prefeitura tem poucas escolas de nível médio. E física, portanto, temos aí 65 pontos pra ampla concorrência, e habilitados negros, 50 pontos para disciplina de física. E aí, na mesma página aí, na página 30, continuamos, inicia a geografia. Aí, nós temos o final da lista, para candidatos habilitados para ampla concorrência, quem marcou 59 pontos para a geografia, fica para a segunda fase, classificado. E, na sequência, para candidatos negros, você vem aí com 51 pontos. Então, nós temos aí, na verdade, desculpa, 50 pontos para todos que marcaram na segunda fase, fica classificado, né? E terminamos aí, na página 37, a disciplina de geografia. Começando aí, história, na sequência, aí nós temos 67 pontos para habilitados de ampla concorrência, que se encerra a lista na página 46 do Diário Oficial. E, pulando para a página 48, nós temos candidatos de 50 pontos para as vagas de habilitados negros. E aí, nós vamos para o fim da lista de história, iniciamos na página 48, a disciplina de inglês. Candidatos que marcaram 54 prontos para ampla concorrência. Temos aí, na página 54 do Diário Oficial, e já na sequência, na página 55, o final da lista, para habilitados negros, para quem marcou 50 pontos. Também tá classificado para a segunda fase. Na sequência, nós temos libras. São poucas vagas, então, aí, ficamos com habilitados 59 pontos para ampla concorrência, e habilitados negros com 50 pontos. Isso para a disciplina de libras. Logo na sequência, em libras, nós temos a matemática, na página 55, que se inicia, e é o final da lista, na página 63 do Diário, nós temos os habilitados para ampla concorrência, que ficou a matemática com 50 pontos. Fica, então, matemática, 50 pontos, tanto para candidatos negros, quanto para ampla concorrência. Ficou aí, matemática. Na sequência, você vem com a língua portuguesa, que se inicia a lista na página 63 do Diário, e se encerra a lista na página 74, com 59 pontos para ampla concorrência, nota de corte, e candidatos negros, 50 pontos. Observe aí, o final da lista, né, página 75. E logo na sequência, nós temos a química. São poucas vagas, 73 pontos, a nota de corte, e habilitados negros, com a nota de corte, 51 pontos. Começamos aí na página 76 do Diário, a disciplina de Sociologia. Sociologia também, poucas vagas, nota de corte, 80 pontos. E a Sociologia, para ampla concorrência, como eu já falei para vocês. E aí, se encerra com 64 pontos para habilitados negros em Sociologia. E 61 pontos para candidatos com deficiência. e aí, se encerra com a nota de corte, e aí, se encerra com a nota de corte, e aí, se encerra com a nota de corte,